Ae, Lipe, você viu a capa do novo Bombapete, mano? O bagulho acabou de sair, velho. Como assim, mano? Eles tinham lançado outro ontem. Impossível, eles já terem lançado mais um, mano. É, Lipe, Copa do Mundo é assim, mano. Esse cara é tão brabo que lança um jogo por dia. Te mandei a capa aí pra você ver. Tá, vou ver aqui, peraí. Meu Deus, velho, o bagulho é 100% atualizado mesmo. Capaz, eles lançaram uma foto do gol que ainda nem saiu. Do nada vai estar o Richardson nas oitavas de final de cabeça assim na capa. E o lance ainda nem aconteceu, moleque. Pois é, mano. É como dizem, né? É ruim de aturar. Bombapete virou boda e todo mundo quer jogar, mano. Eu já tô aqui defendendo o pênalti com o goleiro quando soube porque é muito difícil.